E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui mano, no canal da The Hornet, é o seguinte rapaziada, hoje, mano, eu estou prestes a sair dessa nova minha casa... Nossa, tá muito riso. Rapaziada, estou indo na antiga casa agora, tá ligado? Aquela casa do lago, a gente ainda tá com ela pra retirar as coisas que tá lá, e hoje eu vou dar o último rolê de jet ski, mano, o último, não vai ter mais nenhum outro. É, não sei nem se eu vou vender meu jet ski, porque agora vai ser mais difícil de andar, tá ligado? Mas mano, tamo indo lá agora, na casa antiga, vamos ver como que tá as coisas por lá, vamos colocar meu jet na água e vamos dar um rolezão, meu parceiro. Você vai andar de garupa com o pai ou não? Eu não vou derrubar. Ah, sacada. Ah, não, não, não vou mais, não vou mais, não vou mais não. Não, pegou na mão, pegou na mão. Não, você vai. Mano, então bora, rapaziada, já tá aqui, tá tendo um campeonetinho aqui de Senocations. Meus parceiros, tô indo lá na casa antiga agora andar de jet, quem quer ir? Quer, Boto? Eu não posso andar de jet, eu não sei já. Ó, o jet afundo? Gote Stanic? Ô, Léo, tô pra dar uma corra de boleto. Ô, vocês estão no campeonato aqui, não tá não? Tá no campeonato. Ô, tô indo lá na outra casa, lá, andar de jet. Vai lá? Aham. Vou lá pescar então. Tá bom? Tá bom, Midão, então vai. Você só ganha esse milhão do Né Gui. Mentira, tá valendo mil reais isso aqui? Tá. Mentira. Ah, é bolinho? Mentira. Ah, e deixei de dar perto pro Né. Mentira. Ixi, tá aí. Assiste lá. Assiste lá no canal do Renan. O Coronato em TDAH, olha, esquece. Ah, mas você não esquece. Mano, vamos partir então, rapaziadinha. Lá pra outra casa. Ô, tô indo lá andar de jet, quem quer? Bebê, eu vou soltar a pipa aqui. E você? Quer andar de jet? Ah, a casa já tá fechada. Não, tem que pegar meu jet. Como que vai? Não tem como. Eu vou só... Já foi, já foi. Já entregou? Ah, entregou. Entregou nada. A partir de um momento que você entrar lá já... Você vai pagar outro aluguel? Não, eu tenho que pegar o jet. O jet tá lá, meu parceiro. Já foi? Não perdeu, perdeu, perdeu. Uhul! Mano, tem que pegar o jet. Aquela casa já era, meu parceiro. Chama, rapaziadinha. Já cheguei aqui em casa, mano. Um piscar de olhos com o meu... Mano, já engatei aqui, ó. O jet aqui na carretinha. E vamos dar um rolezazo com o balão. Cadê meu? Colete? Ah, pronto. Ô, James, cadê meu colete? Você sabe? Ratearam já. Mentira. Rapaz, não tem mais nada nessa casa. Você deu sorte de achar seu jet aqui. Mano, se eu tô assim com o meu jet, imagina o Renato, que ele tá tendo um avião, meu irmão. Um avião ali, ó. Um avião. Mano, seguinte, como hoje realmente é o último, o último dia da casa, mano, não tem mais... Mano, se não, não tirar... Ó, ó os meninos tirando minha tenda. Ó meu pai, o Jemim. Mano, hoje tem que tá tudo fora daqui, meu irmão, senão já era. Perdeu, não dá mais pra entrar. É, eu acho que eu vou fazer um tour pela casa com vocês pra ver como que realmente ficou depois de... Depois da mudança, né, mano? A casa fica feia, irmão. O balão fica largado às traças. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês e é isso aí. É você aí, mano. Rapaziada, vai tá lascado, irmão. Porque eu tô sem chave do jet. Você tá sem a chave? E eu tô sem o colete. E não dá consigo, não dá? Ai, meu Deus. Opa. Já vai? Mano, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que deixar o jet aí e vou caçar o colete. Mas é a chave, que é o principal. Não, a chave é sem onde tá. Ah, tá. Tá guardado. Vou lá pegar. Chama. Chama, meu parceiro. Muta aí. Aqui, ó. Vem com nós. Vem com nós pro nosso planeta. Vira aqui, ó. Boa. Chama, meu parceiro. Segura, hein. De margem! De margem pela mão, meu irmão, morrer! Para! Parceiro! Nossa, você ia cair. Socorro! Socorro! Não quer mais. Segura. Eu ia cair com tudo, velho. Deus do céu, eu ia cair com tudo. Nossa, que susto! Ai, que moleque idiota, velho. Mano. Olha o sabadão. Isso, mano. Arreia, arreia. Tem um morro aí, entendeu? Tem um morro, tem um morro aqui, ó. Você vai rampar ele e vai travar na pedra. Ah, não, não vai não. Meu Deus. Nossa senhora! Para! Meu Deus. Pera aí, feia. Não vem pra trás que eu vou passar aqui pra mostrar a cagada. Deu horrível, viado. Tu bateu no muro, meu irmão. Ah, não, mas tá bom. Ah, não, vai. O jet não sai aqui, não. Onde tá o vento? Ah, não, é só nós saltar aqui, ó, agora. Vai dar uma raladinha ali do lado, hein. Um pouquinho pega mesmo. Um jet? Ali, ó. Ah, não, vou pegar ele na mão. Ai. Olha o Hulk. Aqui, ó. Marcha. Essa, não. Pera aí. Essa aqui foi a baliza perfeita. Olha o jeito que o cara... Nossa senhora. Boleia, hein? Tá ligado, meu parceiro. Meu Deus do céu. Oh, meu parceiro. Aqui, ó. Ó. Olha como vai descarregando. Vai, vai soltando. Vai dando linha nele. Dando corda. Desgramado o bagulho. Segura aqui, ó, o bagulho. Vai deparar de... Assim? Isso. E agora, você segura lá pra mim direto. Ok, aí. Olha ali, ali. Jota o leite no meu peito que eu já vou sair louco e doido. Ah. Chama, rapaziadinha. Vambora. Mano, o jet já tá vazando. Mano, faz um tempo que eu não ando de jet, hein? Faz. Juro pra vocês. Mano do céu. Vem cá, jet, seu vagabundo. Bora, rapaziadinha. Mano, tomara que o jet tenha gasolina, porque tá tanto tempo que eu não... Ai, meu Deus, eu vou cair lá. Vem pra cá, desgramado. Aí. Ui! Chama! Mano, última vez eu andando de jet aqui, mano. Não vai ligar. Ai, ligou! Oh, meu Deus, obrigado! Mano, já pensei, ele não liga. Eu ia cascar, irmão. Mano, já pensei, ele não liga. Ele vai morrer. Não! Mano, ele vai morrer. Ele tá falhando. Mano, ele vai, ele vai empalhar. Ele vai parar. Morreu! 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 Não é mentira, é verdade. Ó. Não, tá ruim, ó. Ó, funcionou. Eu tô acelerando tudo. Eu tô acelerando tudo, rapaziada. Mano, não sei o que aconteceu. Mas tem ligado nele? Tem, tá lotado. É, rapaziada, ficou parado. Ó, desligou. Não sei o que aconteceu. Mano, juro, não sei. Ainda bem que eu tô aqui perto. Mano, juro, não sei o que aconteceu. 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 Mano, eu não tô entendendo Ó, eu tô acelerando tudo, rapaziada, ó Mano, eu tô acelerando tudo e não tá indo Ele tá desligando Tá estranho, né? O barulho tá estranho O barulho dele tá estranho Tá muito Ó, ligou Beleza Coloquei no motosport Uau Vai, vai Uau Agora vai Tá pega Esse é o jet que eu conheço Ó o boneco Ih, já falhou de novo Vai, rapaziada Ô, no esporte foi, hein, mano Ó Chama Tô no forte da bola agora Aí meu boneco é bom de novo Chama, rapaziada Agora foi Abre a cara! É isso mano, esse aqui é meu jet! Esqueça tudo! Que louco! Você viu o tanto de tempo que demorou para ele funcionar? Fica muito bem parado mano, essas coisas estragam, estragam! E é tão massa andar de jet! É um bagulho que anda em cima da água meu parceiro! É nervoso, nervoso, nervoso! Chama! Esqueça tudo! Agora sim o parceiro! Pô, agora o balde está... Deles! Agora ele ficou muito tempo de andar, eu acho que os bicos na vela, alguma coisa do tipo, deve ter ficado sujo! Aí agora... Para, 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 para! E agora o... O jet tipo... Quando ele ligou não estava passando combustível! Hum! Estava morrendo! Estava passando combustível e estava morrendo! Aí agora que eu coloquei no esporte, o bagulho deve ter... Lavado ele, tá ligado? Sim! Estava passando! É, agora mano, tá filé! É! Talvez ele ia levar ele para a revisão! Certo, eu nem achei! Chama no grau, maluco! Olha como ele vem no grau! Só não pode cair mano, as águas estão geladas! Meu Deus! Vem! Aí, falhou! Não tá vindo! Vem! 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 Falhou! Agora foi! Vai valendo! Ó! Vira, 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 vira! Tá um bagulho no meu pé mano! Ah! Que susto! Veio uma águas enrolando no meu pé, fiquei com medo! Vem! Quase perfeitas! Vem! Mano, mas mesmo assim ó! Tá palhando ó! NÃO! iiihuu! uuuuh! tá frio pra galal! uuuuh! agora você já tá aí, já era! agora você não via! ai! nossa que gelada essa água! uuuuh! que gelada! Esse boné tá dando trabalho, hein Oi? Esse boné tá dando trabalho Segura ele aí Joga Chama, chama aí no bagulho do bote forte Agora vai ser só grau Agora sem medo de cair, vai Ó, esqueça, esqueça Nossa, nossa Rapaz, o bagulho caiu em cima de você O bagulho vem assim, sabe quando chega no ápice do grau? Ficou no máximo Mano, eu gosto tanto desse jet que dá pra fazer esses bagulho Os outros jets não dá, tá ligado? Pra dar grau Deslizar Esse aqui é o jet de manobras, tá ligado, né? Esse é um jet difícil de subir também Difícil? Nossa senhora Quer vir, Coronado? Ah, vou não Vem Não confio em você Mano, agora eu quero ver como que eu vou arrancar ele Eu subi ele Ah, não, tem que ir pra frente com aquela caritinha ali Ô, Estado Não dá pra subir sem dar no muro Vambora, rapaziadinha Mano, última vez que eu andei de jet Aqui no Logo não Mas na saída da minha casa sim Essa é a última, última, última vez Não vai ter outra vez A gente já tá recolhendo tudo É, já carreguei ali a caminhonete com meus pneus que faltavam Vou pegar meu jet ski Vou pegar também minha tenda Tudo as coisas E nunca mais eu vou voltar nessa casa E mano, de verdade mesmo Tô pensando em fazer um tour É, na casa com vocês Pra vocês verem como que ficou A casa depois que a gente, mano Desocupou ela, tá ligado? A última vez na casa E, mano, eu tô com uma loucura Não vai precisar de gente pra ajudar Claro Colocar o jet ski na piscina da casa nova Misericórdia Já vai direto pra lá Será que cabe? Eu acho que dá Eu acho que dá Vamos fazer essa loucura? Marcha, velho Vamos já? Marcha Já engata o bicho Chama, meu parceiro Esquerra tudo, minha troca Espera aí que eu tenho que amarrar É o que a gente vai cair com mais Mais tudo que tem Vou levar esse jet ski, rapaziada Pra casa nova E vou colocar na piscina, meu parceiro Mano, vai ser muito engraçado Vai, coronel Mete em marcha Esqueça tudo, minha troca Então bora, rapaziadinha Mano Estamos pegando tudo aqui As coisas de casa Já dei um rolezinho de jet Ai, mano Tá fila da p*** Tem que pagar Qual que eu caio, desgramado? Qual que eu caio, mano? Qual que eu caio, sabia? É Para Deixa eu sair Sabia qual que eu caio? Eu vi Nossa, tava morrendo de montagem A saí lá Mas ainda bem que saí com a minha câmera Só sei ver Chega o caio pra trás Bom, rapaziadinha É isso, mano Vamos levar esse jet ski Agora pra casa nova Vamos colocar ele dentro da piscina E, mano, vai acabar com o mundo lá, meu parceiro Mano, vai ser muito engraçado Com o mundo não Vai acabar ou com a piscina Ou com o jet Um dos dois vai quebrar Eu acho que não É porque ela é menor, não é? Aquela piscina É E dá pra passar por baixo Mano, mas sabe o que dá pra fazer? Eu tenho um esquema Que deita o jet E molha todo mundo, tá ligado? É bom Tipo, eu faço uma cascarata de jet ski Jet ski Aí eu não fico batendo nas bordas Ah, vamos colocar Só pra ver qual que é abrir, tá ligado? Demorou É isso, mano Vamos fazer esse desafio Vamos colocar o jet lá na piscina da casa nova Ela é um pouco pequena Mas a gente vai conseguir, mano Tenho certeza Se a gente vai conseguir tirar Eu não sei Mas quem vai colocar, né? Vai É isso Valeu, falou aí Tchau